Hoje a gente vai mostrar uma da nossa nova coleção, que é a linha sensual da marca Hot Love. Ela está incrível e além da sensualidade, a gente também está priorizando bastante o conforto. Então, para você ficar linda, você precisa se sentir desconfortável, né? Mas é que a gente está priorizando bastante a sensualidade e o conforto. Fora isso, a gente está também trazendo uma combinação de cores que está incrível, fora as cores que também estão em alta agora nesse verão, que é o neon. Voltando um pouco para a parte do conforto agora, alguns tecidos de algumas peças também tem um pouco mais abandonado. A renda também, também tem um caimento super bem no corpo. Então, vejo super bem, então, tá, gente? Não perca essa live aí, vocês vão ver os resultados. E aproveitando, né? Hoje a nossa loja, qualquer produto da Hot Love no nosso site, hoje você ganha uma calcinha. Então, você que está assistindo a nossa live agora, já pode adquirir o seu produto da Hot Love para você ganhar esse meninozinho, que é as nossas calcinhas. Então, é isso, gente. Vamos lá, professor, o nosso desfile maravilhoso. Pode entrar na nossa primeira modelo. Esse corjentinho é lindo. Olha que lindo, gente. A renda é super bem trabalhada. Esse laranja e leão está super em alta também, a cor dele está saindo bastante. E a calcinha também é o fio duplo, então é super confortável, dá uma pitada na bunda. No grupo fica, ó, assim. E a teoutra também fica maravilhosa, né? Sim, o relástico dele é super confortável. Está super em alta. Muito lindo, gente. E esse conjunto você encontra no nosso site, tá bom? Aqui em cima você já consegue fazer a sua compra, já garantir o seu. Nós temos outras cores também. Também, né? Então, vai chegar bastante hoje para vocês, para vocês acompanhem o site da EBS. E vai ficar assim. Eu acho lindo, gente, esse conjunto. Nós temos aí só em neon também, né? Só em neon. Só em neon. Rosa em neon, amarelo em neon, cor de neon. Isso. Perfeito. O nosso próximo, a nossa próxima peça. Pode entrar. Ai, gente, esse é um show. Maravilha. Olha as cores. Essa é uma das cores mais vendidas, que é o rosinha claro, com esse pelo de água, né? Que é um rodozinho, fica muito lindo. Esse rodo é longo também, indica para vocês usarem tanto para uma sensualidade, por isso que a gente prezou bastante o conforto também, né? Porque dá para você usar no seu dia a dia e se sentir confortável e também ficar sensual, né? Lindo, gente. Ah, esse é o seu sucesso que eu vou falar, né? Esse é o seu sucesso que eu vou falar, que é um dos meus queridinhos. As cores ainda não tiram bem finas, assim, né? Bem... É um rodozinho, cinta-liga. A calcinha é linda sobre renda, então também dá um conforto a mais para você. Dá para você colocar uma meia também, arrastão, que é que elas têm um furinho e tal. Gente, esse daí, outras coisas também vão ver. E esse é show, gente. Sucesso de venda. Se você quiser, aí... Ah, a minha, ela não vem acompanhada, né? Não, essa não vem acompanhada com a minha. Por mais, vocês podem conferir, né? No site. No site. Aqui no botãozinho você já consegue garantir o seu produto, a sua lojinha, tá bom? Gente, ó, lembrando que na compra de qualquer produto Hot Love, você ganha uma calcinha no nosso site. Então, adquire essas peças, essa primeira peça, esse primeiro conjunto. Esse segundo conjunto também, muito delicado, muito lindo. Você consegue garantir a sua calcinha de brinde. Então, ó, aproveita que o nosso site já dá para 70% de desconto. Aproveita também que a gente tem essa promoção da Hot. Então, já faz a sua compra para você garantir a sua lojinha e o seu conjunto e a sua calcinha de brinde. Né? Verdade, não pode perder, gente. O nosso próximo conjunto, né? É maravilhoso também, gente. Olha isso. Gente, esse é um Robin, praticamente igual ao anterior, só muda pelo fato de ser um Robin curto. A cor, uma das cores mais vendidas, fica super em alta também. E como eu falei para vocês, dá para vocês usarem tanto para sensualidade, tanto para conforto também. Então, dia mais calor, você usa esse Robin super, está super na mola e super em alta. Muito bom. Aí, bora, lindo. Embaixo dele, olha esse body, gente. Lindíssimo. Veste super bem o corpo, essa vida é super bem trabalhada com a pele. E, na verdade, esse daí eu acho que é uma coisa mais prática que a gente tem que ter no nosso guarda-roupa, né? Então, assim, ah, eu vou sair com o body, vou sair com a minha crush, vou fazer alguma coisa, coloque por baixo e dá uma linda. Baixão é o linda completo, eu acho. E ele não precisa mais de nada, né? A gente dá uma costadinha para que já tenha um jardim, já tem um look, já tem um look maravilhoso, está perfeito. Ele é frente única, né? A gente precisa de abarrar, fazer só essa amaração ou... Ela é frente única, ó. Tem a regulagem no pescoço. Então, se você quiser, ah, vou deixar mais larguinho, vai para o pai de vocês, certo? Então, quando ela vem no corpo, quando ela vem, vai super bem no corpo. Além da calcinha, ela ser mais, tipo, suportinho, né? Então, quem gosta de body ou fio, calcinha fio, pode... É, fica meio assim confortável, né? A gente já entra naquela questão... Eu acho gordo também. Eu acho prático. Eu também acho bem prático. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Então, gente, ó, se você quiser garantir essa lingerie no site, é só você clicar aqui nesse botãozinho. E você garante essa lingerie com 70% de desconto hoje. E ainda leva uma calcinha para casa, ok? Então, aproveita. Esse tamanho... Esse tamanho que eu vou estar usando é qual? Esse é o P. P, né? Então, gente, ela está vestindo o tamanho P, tá bom? Se você quiser, a gente tem até o tamanho. Tem até o GG. Até o GG. Exatamente. É lindo, gente. Muito bonito. Olha o meu temperateiro, o seu guarda-roupa. Parabéns. Se você quiser garantir o seu bode, nós temos também em outras cores no site, tá bom, gente? Pesquisa lá. Hot Log, que você vai ver todas as lingeries, todos os bodes com 70% de desconto. Vamos para o nosso próximo conjuntinho? Bora, bora. Ah, que gracinha. Gente, olha esse conjuntinho. É um short doll em camadas, né? Então, eu também acho que a gente tem que ter o nosso guarda-roupa, porque pra mim é qualquer ocasião. Ah, eu quero ficar um pouco mais confortável, mas também vou agradar o boy, vou agradar a minha crush. Vou ter o guarda-roupa. Tem um vai-te também, acho que, muitas coisas pra vocês. Fora que também, ó, na parte do seis, ele também é arrumadinho. Então, dá um confortinho mais a mais pra vocês. E é um sensualidade, né? Sem gozo. A gente consegue ter mais conforto por conta do gozo. Esse daí é um conjuntinho mais pra gente ficar confortável em casa. É, porque a gente não tem necessidade do gozo. Mas, mesmo assim, a gente consegue regular ele, né? Nas alças. Tem, anivelação nas alças também. Pra manter o... E além da... Tá confortável em casa também, você consegue ficar sensual. Exatamente. Todo trabalhado na renda. Lá já que vem. Lá já que vem. Maravilhosa. Obrigada. Pra garantir o seu, já sabe. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui em cima. Tá fácil agora, gente. Agora a gente tem essa plataforma, uma novidade da Mies. Temos essa plataforma, onde a gente consegue transmitir ao vivo. E você consegue fazer a sua compra, né? Aí, ao vivo, em primeira mão. Vendo o produto. Então, querendo ou não, a gente traz essa facilidade pra vocês garantirem e encontrarem os produtos no site. Tem o pessoal aí no Instagram. Falou comigo que não tinha dificuldade pra encontrar os produtos da Hotline no site. Então, a gente trouxe essa plataforma pra vocês, tá bom? Pra vocês conseguirem comprar o produto assim que a gente apresenta aqui. Por isso, se você quiser olhar o que você ama, é só clicar no botãozinho aqui em cima. Tá fácil, tá prático. E muito bom. Que grandeza, mãe. Vamos pro nosso próximo conjuntinho. Essa cor aqui também é maravilhosa. Ó, gente. Esse é igual o conjunto anterior que a gente mostrou, só que é em outra cor. É uma corzinha que lembra mais romance. De um menino lindo, assim. O que você acha? É super lindo também, gente. Tá super em alta essa corzinha. Bem fofinha. É bem fofinha. E combina com a sensualidade também. Uma coisa mais doce, mas que não deixa de ser uma coisa mais, né, ótima. E tá muito lindo também. A gente tem um branco, nessa cor, em algumas outras cores também. Isso também. No nosso site também. Esse conjuntinho, esse tamanho que ela tá usando, é o tamanho P também. Também é o tamanho P. Então, pro pessoal tomar noção aí que tá assistindo a gente, esse conjuntinho é o tamanho P, né. E isso tá dessa forma no corpo. Não tem, não é aquela calcinha que fica enxando a lua, gente. Pode pegar o P, shortinho mesmo. O shortinho, ele é super confortável. Você vai conseguir fazer tudo o que você quiser com ele. dormir, não vai incomodar pra dormir, não vai aplicar pra dormir, né. Eu adoro. Eu também acho que tem um bolinho também pra não oferecer. E aí, mostra pra gente esse detalhe aqui, ó, do lado da câmera. Porque aqui do lado, ele tem uma pendinha, né. Isso vai ser um detalhe muito importante pro pessoal conseguir enxergar, né. O shortinho, o nosso de renda. Não sei se dá pra ver, eu acho que dá também, né. O nosso de renda é super confortável, o tempo todo. Veste super bem, eu acho que coisa mais doce. Muito bem. Bom, Jo, obrigada, viu. A gente queria um seu, gente. Com 70% de desconto, você consegue levar um pouquinho desse, de paridade, pra cá, né. Isso aí, tá bom? A nossa próxima modelo está vindo aqui com uma peça. Nossa Senhora, gente. Esse hobby é babado. Olha isso. Ave Maria, gente. Esse daí eu tô muito suspeita a falar. Porque precisa ter o guarda-roupa. Virar cúmplice, né. Toda a peça virar cúmplice. É. É verdade de todos, né. Mas esse daí a gente precisa ter o print no básico que precisa ter. Né. Que é uma cor mais sensual, eu acredito. E também dá pra você usar os gentes de valor. Porque o tecido dele é bem afrodado, que é bem pesquino. Dá pra você usar pra você também ficar em casa, ficar mais sensual. Tá ligando, enrolando. É, pra fazer uma maquiagem de põe. Vai ficar lindo e maravilhoso sempre. Muito lindo. Nós temos a rendinha aqui embaixo também. É tudo trabalhado na vinda, né. É tudo trabalhado na vinda. O tecido também é muito bom. Bem levinho, bem crescido. E a parte da vinda também é super bem trabalhada, gente. Então, assim, veste super bem. Ou quer tipo de pôr, por qualquer ocasião, você pode ver. É só pesquisar no bolo, mas no site, pra você ver todas as opções. Ou você consegue colocar aqui no botãozinho, aqui em cima, beleza? É, a nossa linha de baixo, que é volta aqui. É, mas agora não. Vou mostrar. Vou mostrar. Olha! Gente, essa daí também, viu? Essa, se você não tiver no seu guarda-rubro, pra você seduzir. O seu, olha, só aproveite isso. Olha. Ela tem um detalhezinho no pescoço, gente. Que prende junto a calcinha, a gente dá pra ver aqui. O detalhe dela traz também. Por a cor. Eu acho que a cor, a cor marçal, a gente também deveria ter. Porque lembra um pouco a sensualidade. Lembra um pouco a bebida, o vinho. Então, lembra um pouco a se tem um sexapio diferente. Acho super lindo esse conjunto. É super sensual. E também, tá sendo um sucesso de vendas. Tanto pra vocês aí, que compram pra uso próprio, quanto pra revenda também. Vale super a pena esse conjunto, porque tá sendo bastante. Essa choker no pescoço também faz uma diferença, né, gente? Tá dando uma sedução a mais, né? É muito lindo. Dá pra você brincar. Dá pra tirar também. Quem gosta, né, da opção da choker. Dá pra gente usar assim. E um detalhe que eu queria mostrar também na calcinha é o cune, gente. Porque muitas vezes, essas manchinhas que tem cune, não ficam da cor mesmo da pele da pessoa, né? Não parece que é transparente. E tem um tecido em cima. O tecido dessa calcinha, o cune dessa calcinha vira pra gente. Ele é bem transparente mesmo. Ele é realmente transparente por causa da cor da sua pele. E isso é um diferencial, eu acredito. Porque fica muito mais bonito, né, no contraste da pele. É, todos esses compostos são muito bem trabalhados. Então, super bem molhado, gente. Esse daqui é imovível, tá? Esse recife. Dá pra gente tirar também. A gente tira as coisas que você precisa usar. Também fica lindo e maravilhoso. Também deve ser usado em uma cozinha especial. Gente, isso é muito incrível. E o importante também é que o sutiã, ele não tem cojo, né? Mas ele tem esse hábito de sustentação. Então, a gente consegue manter o peitinho lá em cima, né? Bonitinho, mesmo sendo cojo. Então, esse hábito de sustentação é super importante pras pessoas que têm o peito um pouquinho maior e precisam de uma sustentação maior. Mas, mesmo assim, é usar um sutiã sem cojo, né? Então, é usar um sutiã um pouquinho mais confortável. Fora que ele deixa o formato do peito muito lindo, né? E no sutiã também tem o peito, gente. Não é só na cozinha. E no sutiã também. No sutiã também tem o peito. O que deixa ele um pouquinho mais bonito. É o charme. É o charme, sim. Esse é lindo, gente. Sucesso. Maravilha, gente. Ó, 70% de desconto. Você consegue garantir esse conjunto. Três peças. A tióca também acompanha, tá bom? Você consegue garantir esse conjunto. Você consegue garantir o hobby com 70% de desconto. Hoje no nosso site. Ou também você pode clicar no botãozinho aqui. Então, pra você garantir a sua conta, tá bom? Pessoal, entrarem comigo aí. Fala, tá bom? Qual foi o conjunto que você mais gostou? Que eu vou pedir pra modelo despilar aqui novamente, tá bom? Obrigado. Fala aí. Entrarem comigo. Eu quero saber qual foi o conjunto que você mais gostou aqui hoje. Manda pra gente. Foi o meu títico aqui. Foi o Rovinha. Eu, particularmente, gostei mais do verde-água. Não é branco? O primeiro, branco. O verde-água. Né? Eu achei ele maravilhoso. Vocês, pessoal, falem aqui comigo. Interagem comigo. O que vocês estão achando da nossa live? Da nossa plataforma? Ó, o pessoal aqui, ó. Gostou do branco, hein? Do branco com o verde-água. Vamos ver esse conjunto aqui de novo. O ar de dentro de casa da Céssica. Só porque ele é o mais lindo, né, gente? Ele é o mais lindo. Ele é o mais lindo. Ai, eu não vou achar nada. Por esses conjuntinhos que são bem diferentes. A gente, às vezes, sai convencional, né? É interessante, né? A combinação de cores. Que tá super em alta essa combinação de cores. E a gente pode colocar o azul, o rosa, que vai ficar bonito, o laranja, o rosa. Então, assim, qualquer color fica bonito. E também essa coisinha mais bebê, mais brininho, mais brininho, com o branco também. Passa mais leveza. Uma leveza meio sonora, né? É, até que tem que mudar, vai. Vamos lá. Aquele preenchinho lá na base, que a gente também tem como a gente pôr com o robe, né? Os robes também tem um detalhe aqui. No tecido dele, eles são bem confortáveis. Às vezes, a gente dorme com o homem e esquece de tirar do nome. É, sim. E o importante é que ele não vai te incomodar durante a noite. Ele vai com o seu conforto. E também a sua sensualidade, né, gente? É isso ali. A gente tá prezendo bastante. Exatamente. A mulher ali na varazinha. E falta mais um modelo. Falta. Cair na hora. Venha, venha. Que linda, Lu. Olha, o que me deixou. Gente, esse é o mesmo robe anterior, porém, na outra cor, né? Na formar sala. Mas é um luxo, né? É. Esse daria uma explosão de sensualidade, gente. Então, a renda também é super bem trabalhada. Como a Henrique tava falando também, o tecido dele tem um top mais suave, mais abelotado. Então, não incomoda vocês. Fora que eu também acho que você também deve ter o seu guarda-roupa, viu? É. Ele tem essa chave. Você tem. Não pode ter. Não pode ter essa peça. Com certeza ela vai fazer diferença. Com certeza você vai usar. Não pode ser uma peça que você vai comprar e você vai deixar guardada no seu guarda-roupa. Não é. Você vai usar ele com bastante frequência. E você vai até precisar de outro, né? Sim, com certeza. Gente, olha esse minutinho também combinado com o nosso hobby. Gente, super. Esse também tá saindo bastante, gente. Tá saindo sempre sucesso de vendas. Tanto pra uso próprio quanto pra de vendas também. O pessoal tá comprando bastante. Porque também é um conjunto que veste super bem. Então, assim, qualquer tipo de cor que ele veste bem, ele tem a alça regulável. Ele também tem um foguinho aqui. Então, assim, não dá pra aparecer os seus seios. Fora que é uma sensualidade só, né? Essa cor aí. A calcinha dele é diferencial de vendas, é um pouco mais grossa, né? E o pessoal não gosta aí de calcinha muito frio. Vê um pouquinho atrás, pra gente ver. O pessoal não gosta de calcinha muito frio. Eu acredito que essa seja uma boa opção. Sim. Além de tudo também, detalhando, ele é sem cojo. Ele é sem cojo, mas ele tem água? Ou ele só... Esse não. Só que esse é dorminho, né? Só um cojo. Tem mais conforto ainda. Porque ele não tem que renocular de sustentação. A gente só tem um corrinho. Mas como a gente pode perceber, se ele já chega um pouquinho mais lá perto, o peito, ele fica bem assim, claro que bem. Fica bem bonito, bem colocado, tá? Então, ele dá uma grande sustentação, mesmo sem... O arinho, né? De sustentação. Mas continua assim que lindo, gente. Esse lacinho... É legal, gente, essa combinação de cores que a gente já tava falando, tá super em alta. Então, assim, você pode comprar isso com um contínuo, né? Então, um mochilinho, um... Um marco marcial, né? Diferente desse daqui. E você pode colocar assim, vai ficar super combinando, vai tá super na moda, vai tá super sensual. A pessoa se tiver assim, é sortuda. Tem sorte de se tiver assim, gente. Porque realmente tá muito lindo, tá muito atraente. Se não só pro outro, né? Às vezes a gente gosta de colocar uma angelique pra se olhar no espelho, pra se achar bonita. Então, esse conjunto, eu tenho certeza que ele vai deixar a sua autoestima mais elevada. Com certeza. Você vai ficar se sentindo linda, vai ficar se sentindo confortável. Que é o mais importante também, né? É verdade. Muito bonito. Obrigada. Agora, vamos pro nosso conjuntinho mais voltado, mais pedido, tá bom? Pode vir, né? A nossa modelo maravilhosa com o nosso conjunto. É da raiz, né, gente? Muito lindo, gente. Não se encariga. Olha que luxo essas cores. O branco, eu acho que o branco, ele dá um contraste muito bonito na pele. Então, qualquer coisa que a gente coloca com branco aqui. Gente, todos vão ficar lindos e maravilhosos. Mas também, principalmente na pele branca, né? Na pele preta também, tá muito simples. Realça bastante. Lembrando que a meia não vem junto em conjunto com esse conjuntinho, tá? Então, vocês podem estar solicitando a meia de vocês no site da MES tem, né? Sim, tem. Temos várias opções de meia, nós temos a cinta também, temos rastão, tá bom? Então, se você quiser aí montar o seu look completo, colocar a cinta, liga a empresinha na meia. Lá no nosso Instagram a gente ensina, tá bom, gente? É um pouquinho complicado, mas nada impossível. Lá no nosso Instagram a gente ensina como colocar, né? A cinta, liga junto com a meia. Então, se você tem dificuldade, é só encaixar aqui pretinho e você consegue ficar com ela tranquilamente. Ó, um detalhezinho aqui também que é só amarrar, então, é pra você tirar a cinta, liga também e ficar somente com o conjunto, que também é lindo. Se você quiser, ah, eu não quero usar meia, não quero usar a cinta, liga também, pode tirar. Usar só a calcinha, né? Ó, vou tirar, tá? Ah, não sei se eu dei. Ó, se vocês quiserem. Isso, ó. Ai, gente, lindo. Dá uma voltinha, dali, deixa eu mostrar pra outra, pra eu conseguir essa calcinha. A calcinha também é linda sobre renda, cai super bem no bumbum, fica super atuitado, fica super, veste super bem, né? Sim, com certeza. É muito lindo. Também é super de água, né? Esse tipo aqui também. Ah, é muito lindo. Muito lindo. Ó, esse daí também tem o aro, tem o aro e o bojo, então, ó, deixa mais, mais colocado, né? O peito mais seguro, mais, mais firme, por conta do bojo, né? Então, a gente apresentava pra vocês três opções, de que você pode escolher, pode ver qual fica melhor em você, com aro, sem aro, se não for, ou com o bojo. Gente, tem gente que se sente só confortável usando bojo. Agora, tem gente que se sente só confortável usando o aro ou sem o aro. Então, vai muito do que você quer passar, muito do que você quer, de como você quer se sentir no dia. O que eu acho bacana também são esses detalhes da frente, né? que a gente pode usar ele mostrando numa cozinha, num decote, numa transparência, numa posição transparente, que tá muito bonito também. E também dá muito que realça bastante o peito, né? Vai sair com alguém, vai dar uma rodinha, dar um bruxo, eu tô de baixo, já pronto. É lindo, é lindo, gente. Então, se você quiser garantir o seu conjuntinho, é só clicar no botãozinho aqui em cima, tá bom? Fácil, prático e rápido. Adicionando o seu farinho, que você vai levar esse conjunto maravilhoso, com 70% de desconto. E ainda vai ganhar uma calcinha da Hot Log, gente. Olha que lindo, se você quiser ficar linda, vai ficar gostosa desse jeito, com o corpão com o peito assim, maravilhosa, a aposta no mamãe de mim, que é o primeiro passo pra se sentir confortável, pra se sentir bem. Fechou? É isso. Linda, obrigada. Muito linda, maravilhosa. Muito obrigada. Muito lindo, gente. Todos esses conjuntos. Pessoal, comenta aí pra mim qual foi o que você mais gostou. Qual nota você dá pra esse conjuntinho, tá bom? Vamos interagir aí. Eu sei que o pessoal gosta de interagir. Gosta de dar opinião. O pessoal aqui é exigente, viu? O que vocês estão atingindo, gente, da plataforma? Já aproveitaram a nossa produção de hoje? Vocês já compraram produtos da Hot Log? Você comprou, tem que comprar, né, gente? Porque essa pressão, com certeza, vai ser uma pena. E o preço também é super alto, né? Super acessível, gente. Super acessível. Abre no seu bolso e no seu guarda-roupa. Tenho certeza que se você comprar uma, você vai querer levar a coleção inteira pra casa. Eu sou a prova viva disso, né? Mas, gente, a prova viva disso vai provando. Vai vendo que tá doido, gente. Então, é isso. Agradeço a presença de vocês, tá bom? Um beijo no coração. Obrigada por participar da nossa live. Obrigada. Obrigada, Emily. Obrigada, pessoal, que assistiu, comentou. Compre em Hot Log. E compre em Hot Log, gente. A gente fez especialmente pra vocês usarem a nossa área de esperando, tá bom? Um beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo. Beijo.